Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa semanal de sábado e acolhemos todos os que nos acompanham aqui no canal Paz e Bem e também no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Hoje, para amenizar os ares tão pesados de guerra, de violência, de tristeza que nos acomete o tempo inteiro com tantas notícias ruins, vamos falar um pouco de uma coisa bonita, bela, que nos alivia a alma, que nos dá forças e fôlego para continuar neste mundo, é a música. Música é essa dádiva divina que existe desde que o mundo é mundo. Nós sabemos que lá desde os homens primitivos das cavernas já foram encontrados instrumentos ainda bastante simples, mas que geram flautas de bambu, de badeira. Então, quer dizer, a música nos acompanha desde sempre. O canto, os conjuntos musicais, a lira. Aliás, a poesia, por exemplo, na Grécia, nasceu musicada, não existia poesia lírica pura, só poesia, só declamada ou escrita. A poesia era musicada com a lira, por isso que chama-se poesia lírica, por conta daquele instrumento de lira. Então, aliás, a música nasce, a poesia nasce gêmea da música. Ela é uma derivação, uma acomodação, uma combinação com a música numa arte, e que hoje nós temos a poesia separada, a música separada. Temos poesia em forma de música, temos música com poesia, sem poesia. Mas, enfim, e há uma própria lírica da música em si, mesmo a música instrumental apenas. A música é uma linguagem que está acima da razão, que está além da razão, que está além da linguagem concreta, cotidiana. É algo que nos toma. Quer dizer, a apreensão da música é imediata, a ponto de que, quando nós ouvimos uma música, o sentimento que nos toma, seja de alegria, de tristeza, de melancolia, de coragem épica, porque também há músicas épicas que nos levantam, por exemplo, as sinfonias de Beethoven, que eu acho de um caráter heroico. Mas, quando a gente ouve uma música, seja ela qual for, por exemplo, a música ritmada, imediatamente nós somos acometidos de sentimentos, de sensações que não passam pelo racional. A música toma o nosso corpo, toma a nossa alma, o nosso corpo, quando nós ouvimos uma música e dançamos, e batucamos, e nos mexemos, a nossa alma, quando a gente é possuído por algum sentimento imediato, seja de saudades, de melancolia, alguma evocação do passado, algum sonho, alguma pessoa que nós lembremos, porque também a música tem um caráter evocativo, tem um caráter de memória afetiva. Por exemplo, a gente lembra, às vezes, de uma música tão simples, da infância, uma ciranda, uma cantiga de roda, e aquilo nos desloca imediatamente para uma casa da avó, para uma escola, para brincadeiras com primos ou amigos. Enfim, a música tem esse poder também de evocar lembranças, de evocar memórias. Tem o poder de trazer sentimentos imediatos, não mediados pela razão, não mediados por imagens também. Isso é uma questão interessante. Por exemplo, tem aquele filme de fantasia do Walt Disney, que tem o que foi feito em 1950 e o que foi feito no ano 2000. E é muito interessante porque ele tentou, a equipe da Disney tentou dar imagens, fornecer imagens para músicas clássicas, músicas eruditas. Então, por exemplo, eu tenho especial predileção pela Sexta Sinfonia de Beethoven, que ele coloca no Monte Olimpo, com os deuses, com os centauros, com Júpiter, com Zeus, enfim. Mas, logo de início, ele coloca uma tocata e fuga de Bach. Ele diz, esta música é impossível imaginar, colocar, atribuir imagens para essa música. É música pura. Então, ele faz algumas coisas, alguns desenhos abstratos. Isso para demonstrar que há uma música pura que não evoca imagens concretas, ou não evoca uma lembrança concreta. Então, por exemplo, algumas músicas de Bach. Bach é a quintessência da música. É uma música altamente sofisticada, elaborada, que influenciou, inclusive, até hoje influencia, influenciou o jazz, nós temos aqui, por exemplo, as Bachianas do Villa-Lobos, a Bachiana do Paulinho da Vió, do Paulinho Nogueira, desculpem, do Paulinho Nogueira. Então, é uma influência permanente de algo tão sofisticado, tão complexo, tão transformador, tão revolucionário na música, e que a música dele, de Bach, muitas vezes, não tem como se enquadrar. tem muitas músicas que são até cantadas, porque ele fez muitas cantatas, que são músicas que são cantadas. Porém, há muitas músicas dele, por exemplo, Cravo Bem Temperado, que é algo absolutamente abstrato, que não tem como corporificar. Agora, não faço defesa de que só a música erudita ou clássica seja boa música. Nós temos, por exemplo, no Brasil, a melhor música do mundo, e a música popular brasileira, com todo o seu cortejo, com todas as suas variações, o chorinho, o frevo, o samba, o rock brasileiro, enfim, é muito rico. A Bossa Nova, enfim, nós temos muitas variações e músicas riquíssimas do ponto de vista harmônico, de letras, de conteúdo estético fantástico. Porém, há uma coisa que eu faço, uma crítica, não é só ao Brasil, é quando a arte, e no caso também a música, ela se deixa aprisionar pela comercialização, pela simplificação banal, rude, que perde completamente o caráter de mínima complexidade harmônica possível, ou de uma mínima letra. nós temos aí um vídeo que corre pela internet, que eu gosto muito do Ariano Sassuna, e ele faz uma, conta uma piada, quer dizer, uma piada que ele pensa mesmo, uma piada elaborada por ele, não é uma piada de terceiros, em que ele faz uma crítica, uma banda aí, da época dele, que era acho que nos anos 90, não sei, e ele faz uma leitura de um jornal, dizendo que o jornal dizia que aquela tal banda, que cantava assim, oh, 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 era genial, e ele fala assim, mas se nós aplicarmos este adjetivo para esta tal banda, que nenhuma letra direito tem, que faz só oh, 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 o que é adjetivo que nós vamos aplicar para Beethoven? Então, eu quero dizer, algumas pessoas podem achar que isso é elitismo, não, nós temos música popular, que é do povo mesmo, que é muito complexa, que é muito bonita, que é muito interessante, mas temos música, assim como todas as artes, que são fracas, que são destituídas de qualquer complexidade harmônica, de qualquer letra coerente, de qualquer quando são cantadas, de qualquer, enfim, de qualquer consistência estética, e que são meramente vendáveis, meramente comerciais. Então, de fato, a música, e assim todas as artes, perde a sua potência, a sua capacidade de impacto, de impacto profundo no psiquismo, na alma, no corpo, inclusive também na captação sensorial da música, quando ela é muito comercial, quando ela é muito chifrim, quando ela é muito destituída de coerência estética. Então, é preciso... E isso, infelizmente, o capitalismo faz com tudo, faz com as religiões, faz com as artes, reduz tudo à sua mais medíocre expressão para vender e para reciclar a cada instante as coisas de maneira muito banal mesmo, sem consistência. E assim são os cursos, as autoajudas, os livros, as poesias muito desprovidas de conteúdo transformador, de conteúdo estético, enfim. E aí, agora, como sempre, eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, eu quero trazer aqui duas frases de pensadores que falam sobre a música, que contribuem para essa nossa reflexão. Uma do Schopenhauer, filósofo alemão, que diz o seguinte, a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. E isso é uma contradição interessante da música, porque a música é matemática. Ela se compõe de tempos, de ritmos, de pausas. Então, ela tem uma cadência que pode ser medida matematicamente, mas, ao mesmo tempo, ela é uma linguagem que vai além da razão. Outra, Aldous Huxley. Depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. Olha só. E totalmente verdadeira. Como sempre, Fernando Pessoa, pobre velha música, pobre velha música, não sei por que agrado e enche-me de lágrimas meu olhar parado. Recordo outro ouvir-te, não sei se te ouvi nessa minha infância que me lembre em ti. Com que ânsia, tão raiva, quero aquele outrora. E eu era feliz, não sei, fui-o outrora agora. Então, essa é a música que evoca, que evoca a lembrança, que evoca a saudade, que evoca algum lugar do passado que nos remete à melodia ou àquela revivescência. Agora, vou ler para vocês um poema que eu tenho aqui no meu livro A Hora de Dora e que é justamente sobre Bach, o cravo de Bach. O cravo de Bach respinga a paz, entrelaça temperadamente os contrapontos da mente, restaura cada fibra da alma em desalinho, aquece, acalma, equilibra. Nenhuma sombra mais se inquista, porque as notas se fazem à vista do divino em nós. Quando Bach soletra o cravo, o infinito entra na sala e Deus nos fala. E uma poesia que eu fiz hoje. A música desliza em mim como brisa de jasmim, a música evoca, convoca, alcança-me na toca e pelos silêncios brota, bendita, divina, arte cristalina, quando em bocas divestais e mesmo se faz explodir em épicos orquestrais. Música que se espalha em dança de ventos que são como ungüentos a alma cansada. Então, ficamos por aqui recomendando a todos que não passem nenhum dia sem ouvir alguma música, porque a música de fato nos ajuda a aliviar o fardo, nos ajuda a elevar a alma, nos ajuda a ter alegria, nos ajuda a enfrentar este mundo em que nós vivemos. Um grande abraço a todos e todas.